MEMÓRIA A porção de espaço e tempo Onde preservo meus desejos Minhas perversões O passado desfragmentado Que alimenta a experiência Concebo a ideia E por isso tento entender O quanto ansiamos esconder A consciência A excitação De quem delinquente organiza E de quem conservador Baralha as imagens Que sinuosamente Nos transfiguram Em emoções MEMÓRIA 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 Sei, embora pretenda fingir Que reconheço o que houve em mim Não sei Que protagonizo a mentira Que luto manifestamente Pelo enquadramento mucoso Da realidade Sinto Ao pensar se existo Repetidas convulsões O medo Por me tornar alguém O fim Para ser ninguém Para ser ninguém Para ser ninguém Me Hahaha Sinto Foo 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 Amém. 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 Assim, continuo, expectante, em profundo alboroço, as emoções que crio, são elas a quem devo a calma do cotidiano. O fernizinho de nossas idiosincrasias. Amém. 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 que preferem um pouco mais que as cores, a ingenuidade de quem não viu e olhou, a exatidão de quem não viu, mas ouve, a loucura de quem viu sem ouvir. Eu, hoje, vivo um mau sonho. Sonhei que era... ... 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 Amém. O normal que sente uma imagem quando pensa que existe e o outro que cria a imagem sem existir pensando que não sentiu. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti